Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Neste dia, em 1996, o mundo escapou das garras da extinção. Seu pai foi o homem mais corajoso que já viu. Todos perdemos alguém que amamos. Mas no sacrifício deles, encontramos a tecnologia para construir uma terra mais forte e mais segura. Porque nossa sobrevivência só é possível quando ficamos juntos. Ah, meu Deus. Um pedido de socorro. Por que estão gritando? Eles não estão gritando. Estão comemorando. Eles estão voltando. Ela tem sua própria gravidade. Tudo que sobe tem que descer. Não era pra gente estar nervoso? Era, sim. Passamos a vida nos preparando pra esse momento. Ela vai cair no Atlântico. Em que parte? Nele inteiro. Faça eles pagarem. Não vou lá pra fazer amigos. Temos que lembrá-los que a terra não está disponível. Naves de combate, evadir! Tivei anos pra nos preparar. Nós vamos cair! Nunca tivemos uma chance. Também não tivemos na última vez. Convencemos uma geração inteira de que essa é uma batalha que podíamos vencer. Nos sacrificamos uns pelos outros, não importa o custo. E vale a pena lutar por isso. É quadro de julho. É hora do espetáculo. Segura! Eles destroem pontos de referência. E vale a pena lutar por isso. Primeiro, eu fico. É hora do espetáculo. É hora do espetáculo. É hora do espetáculo. É hora do espetáculo.